Música Conectar pessoas a seus destinos é a nossa missão. Missão essa que tem sido cumprida há 75 anos pela marca Caio, de ônibus urbanos e pela marca Buscar, de ônibus rodoviários, fretamento e turismo. Música Os atributos principais da Caio e Buscar são robustez, inovação, conforto e muita segurança. Com o know-how de marcas que alinham contemporaneidade à experiência na fabricação de ônibus. Pioneiras em manufatura, materiais, processos e design aplicados em produtos que fazem a diferença na mobilidade urbana e rodoviária. Ambas fazem parte do Grupo Caio, um conglomerado de empresas que estão sempre conectadas com o futuro. Visando sempre oferecer o melhor aos clientes e usuários finais do transporte coletivo e de passageiros, realizamos vários estudos em parceria com montadoras, startups, universidades e empresas especializadas em tecnologia. Tornamos realidade soluções em transportes, sempre inteligentes e inovadoras. Por isso, investimos continuamente em testes de novos materiais e novas tecnologias. Música Olá, eu sou o Diego Teixeira, gerente de Novos Negócios. E vou apresentar para vocês como o Grupo Caio contribui com a evolução da mobilidade. Música Há muitos anos, defendemos o ônibus como um modal sustentável. Vamos conferir agora alguns dados, tomando como exemplo algumas de nossas carrocerias. Você sabia que o Apache VIP, nosso líder de vendas, ocupando 13,2 metros da via, pode transportar até 77 passageiros? Sabe quantos automóveis são necessários para transportar o mesmo número de pessoas? 64 que ocupam impressionantes 269 metros nas vias públicas. É possível perceber a diferença no impacto para o ambiente, na fluidez do trânsito e na sociedade. Já o nosso milênio articulado, ocupando somente 18,5 metros da via, pode transportar até 127 passageiros. Para transportar o mesmo número de pessoas, são necessários 106 veículos, que ocupam 445 metros nas vias. Os veículos fretamento também possuem um papel importante neste contexto, pois eles levam milhares de colaboradores ao trabalho, reduzindo o número de veículos nas vias, principalmente em horários de pico. Quando as pessoas optam pelo transporte por ônibus, diminui a frota de veículos leves circulantes e, consequentemente, a emissão de poluentes, melhorando a fluidez nas vias. Por isso, vá de ônibus! Em busca constante pela inovação, nosso foco é oferecer ao mercado produtos que aliam eficiência operacional à redução de impactos ao ambiente e, consequentemente, à sociedade. Nossas carrocerias são adaptáveis a diferentes tipos de chassis. Há exemplos das carrocerias Caio, que são formatadas para a propulsão a combustão, a energia elétrica por cabos, como os trólibus, também híbridos, híbridos dual bus e elétricos puros à bateria. As soluções em transporte do Grupo Caio também trouxeram, durante a pandemia, o Caio e Buscar Protect. Itens voltados à biossegurança no salão interno dos ônibus, atendendo a uma necessidade global. O objetivo macro é oferecer itens de fácil e rápida aplicabilidade, aliada ao custo acessível e à garantia de proteção contra vírus e bactérias. Conferindo agilidade e facilidades em todo o processo de compra dos produtos, o Grupo Caio sempre oferece o melhor aos clientes. Por isso, o Banco Luso agrega ao pool de soluções do Grupo, opções de financiamentos voltados ao segmento de transporte público. Com solidez e credibilidade, impulsiona o avanço de empresas e do setor. Os desafios são muitos, mas temos a certeza que, no futuro, a mobilidade ainda estará em foco. E estaremos lá com o compromisso de superar expectativas dos clientes, dos passageiros e do mercado. Contribuir com a evolução do transporte é muito mais do que inovar em produtos e processos. É conectar a sociedade à qualidade de vida. É encurtar distâncias. É paixão por ônibus. É comunicação por ac�為 do transporte público. É comunicação por ac� silhouetteos. É comunicação. A CIDADE NO BRASIL